Aceda a giz.sismo.com.pt Preencha o seu username e password e clique em Login. Leia atentamente a mensagem que aparece no seu ecrã e clique em Fechar. Para preencher ou atualizar os seus dados, deverá clicar em Pessoal. Valide os seus dados e se for necessário alguma alteração, clique em Editar dados pessoais. Depois de preencher todos os seus dados, clique em Guardar alterações. Após guardar, confirme sempre os seus dados. De seguida, preencha os dados das restantes áreas. Educação, Saúde e Económico. Após o preenchimento dos seus dados, clique em A Minha Família e proceda da mesma forma para cada um dos membros, validando sempre toda a informação. Só após ter preenchido todos os dados referentes a cada membro do seu agregado familiar, deverá proceder ao registro nos eventos clicando em Diamond Jubilee Celebration Lisboa 2018. Leia atentamente as instruções antes de proceder ao registro. Volte a verificar os dados de todos os membros da sua família. Avança agora para a inscrição de cada membro. Caso algum dos membros necessite de cadeira e tenha idade inferior a 70 anos, deverá apresentar um documento junto do GIS e submeter o seu registro presencialmente. A inscrição para a cerimónia de Madan Nachata estará apenas disponível para membros com idade igual ou superior a 75 anos. A inscrição para a cerimónia de Ismayazan estará apenas disponível para membros com idade igual ou superior a 18 anos. No caso de algum membro da sua família não ser Ismayazan terá apenas de responder se o mesmo estará ou não presente nos eventos. Após preencher todos os campos, clique em Guardar. Irá aparecer uma mensagem e receberá um e-mail com a informação do que o seu registro foi guardado. Caso queira fazer alguma alteração, clique em Fechar. Caso queira submeter de imediato o seu registro, clique em Submeter o registro. Volte a verificar todos os dados do seu agregado familiar, clique em Confirmar e deverá de seguida receber um e-mail. Depois de submeter o seu registro, concluiu com sucesso a primeira etapa deste processo. Posteriormente, irá receber mais informações sobre os diversos eventos do Diamond Jubilee Celebration Lisboa 2018.